Fala galera, estamos aqui na Avenida Brasil para pegar a linha amarela Saiu um trânsitozinho, pequeno engarrafamento, já vou pedindo para vocês deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação Vamos entrar aqui agora na linha amarela Pegando a linha amarela aqui pela Avenida Brasil Aqui a gente passou aqui à direita pelo hospital de bom sucesso Essa subidinha aqui é, esse horário sempre tem um engarrafamentozinho mesmo Chegamos na linha amarela Engarrafamentozinho aqui, mas conseguimos entrar na linha amarela Está bem carregada, está bem carregada Aqui é o retorno que vai para bom sucesso Lope que sobe aí pela Brasil, a primeira saída é essa daí Nós estamos indo sentindo Jacarepaguá, Barra, Recreio A saída 7 aqui é para bom sucesso Avenida Democrático A cidade da polícia aqui é a saída 7 Era só a subida ali mesmo que tinha uma retençãozinha Mas dá para ver que Embora tenha muito volume de carro Mas ainda não está sendo o suficiente para engarrafar não Próxima saída é Del Castilho, Maria da Graça Saída 06, saída 6 Próxima saída, a saída 5 É, Badel Castilho, Avenida Pastor, Martin Luther King Jr., Martin Luther King Jr., saída 05 A sua esquerda, olha o Shopping Nova America aqui Daí da 05 Fiz aí para o Shopping Nova America aqui pela linha amarela Próxima saída é Del Castilho, Marquinhos e Marquinhos e Marquinhos e Marquinhos Saída 4 Para quem vai para Pilares, Madureira, Avenida Dão Entercâmara Saída 4 aqui Lembrando Vou pedir mais uma vez para você que não é inscrito Se inscreva no canal Dá o seu like aí Deixa o joinha que isso ajuda a gente muito Por aqui Por aqui na saída 4 Vai para o Norte Shopping Vai para o Norte Shopping Saída 04 Para o Norte Shopping 03, quem vai para Meia, Madureira, Rua Goiás, ou para o estádio Nilton Santo, o famoso Engenhão. Aí a saída 03, saída 03, Engenhão. Estamos chegando aqui na saída 02, o tardão para Madureira, Rua Dias, Dias da Cruz, e também é a última saída antes do pedágio. Saída 02, última saída antes do pedágio. Já estamos chegando aqui no pedágio, já começa a formar aquele engarrafamentozinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL